Tudo ok? Saudações comunidades, vamos falar sobre o Enem. Vou falar sobre opinião, sobre ouvir os dois lados em outro vídeo. Vou me focar agora nessa questão de informações. Apesar de tudo, está mantido o cronograma inicial do Enem, que ocorrerá dia 1º e 8º de novembro na versão presencial e 22º e 29º de novembro na versão digital. Das 100 mil vagas, para vocês terem uma ideia, 90% já estão preenchidas. E a ideia do governo é que até 2026 o Enem seja 100% informatizado. E aí tem algumas notícias importantes, algumas mudanças que ocorreram, que eu quero falar para vocês agora. É que, atenção, mesmo você estudante que obteve a isenção da taxa, deve se inscrever no Enem. Segundo o Inep, os candidatos que não pediram a isenção, mas que se encaixam em um dos critérios para receber o benefício, terão direito a ele, mesmo sem a solicitação formal, tá? Outra mudança. Vale para quem faltou os dois dias de prova, mas também não justificou. O que acontecia? Essas pessoas, antes, elas perderiam o direito à isenção este ano. Mas, de acordo com o Enep, até mesmo esses estudantes poderão solicitar a gratuidade da taxa agora em 2020, tá bom? E aí tem a questão aqui do cronograma geral, tá? Que a gente vai falar para vocês aqui, ainda temos algum tempo. Pagamento da taxa vai até o dia 28, agora de maio. Inscrições até o dia 22. Solicitação de atendimento especializado do Enem impresso vai de 11, né, ontem, até o dia 22, agora de maio. Solicitação para tratamento pelo nome social vai começar dia 25 e vai até o dia 1º de junho. Divulgação do cartão de confirmação da inscrição com os locais de prova, ainda vai ser definido isso. Provas presenciais, 1º e 8 de novembro, tá? Gabarito e divulgação dos cadernos de questões, 11 de novembro. Provas do Enem digital, 22 e 29. Gente, não esquece essa data, se programa bastante, tá? Divulgação do gabarito do Enem digital, 2 de dezembro. Resultado individual, janeiro de 2021, tá bom? Informações, vamos sempre estar falando sobre o Enem aqui no canal do Colice. Beijão, tchau, tchau.